em uma forma coloque leite em pó e duas caixinhas de creme de leite, gente esse bolo é uma explosão de sabores sejam todos muito bem vindos aqui no canal, vou deixar passando aqui em cima o meu agradecimento, meu abraço especial de hoje e bora conferir essa receitinha que é top, é muito fácil de fazer e fica uma delícia vem comigo para o vídeo de hoje, em uma forma já untada e enfarinhada, eu vou colocar duas colheres de leite em pó e aqui por cima do leite em pó, vou adicionar duas caixinhas de leite condensado e agora por cima do leite condensado, vou adicionar mais três colheres de leite em pó precisa levar lá no freezer e deixar ele gelando um pouquinho, esse é o tempo da gente fazer a nossa massa desse bolo aqui na minha tigela eu vou quebrar dois ovos se não gostar de bolo de chocolate, pode fazer qualquer outro sabor de bolo, tá gente? o sabor é a sua preferência, eu vou fazer aqui com o nescau que é o bolo de chocolate agora eu vou adicionar o açúcar, duas xícaras pequenas de açúcar, essa é uma xícara de 120 ml, ela é bem pequenininha é uma xícara daquela normal, pode estar colocando de açúcar e agora é só misturar aqui o açúcar e os ovos vou adicionar aqui duas colheres de margarina derretida um copo americano de 200 ml de leite e aqui eu já medi dois copos e meio de farinha de trigo sem fermento aquele mesmo copo que eu medi o leite, é o copo americano e é só ir colocando e misturando a massa vou utilizar aqui o nescau para fazer esse bolo de chocolate pode usar e até melhor também o chocolate 50% ou achocolatado, também fica legal e agora é só colocar aqui o nescau e a massa do bolo já está quase pronta por último acrescente o fermento, vou usar aqui uma tampinha rasa de fermento em pó para bolo massa do bolo já está pronta, agora é só colocar ela na forma peguei lá na geladeira, deixei lá uns 5 minutinhos e agora eu vou colocar aqui por cima do leite em pó com leite condensado e agora é só levá-la no forno pré-aquecido de 40 a 45 minutos, depende muito do forno prontinho gente, eu já voltei aqui com o bolo assado só vou dar uma dica para vocês para aguardar ele esfriar porque eu retirei aqui ainda quente e na pressa eu vou desenformar aqui para vocês e ele não está frio ainda como deveria mas aí eu vou mostrar para vocês como que ele ficou eu virei ele num prato e agora eu estou virando ele no outro prato porque eu prefiro que o recheio fique no fundo, se quiser o recheio por cima é só virar ele uma vez só esse é um bolo muito delicioso, olha como o recheio ficou leite condensado ele virou doce de leite gente, é um sabor incrível e a massa ficou bem fofinha, vou retirar aqui um pedaço para mostrar para vocês fica uma delícia então foi isso gente, espero muito que tenham gostado eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo tchau gente tchau